E o Banco Santander disponibilizou um upgrade para mais um inscrito aqui do nosso canal, tá galera? Esse cliente tem o cartão de crédito SX, é correntista, movimenta bastante a conta e paga o seu cartão SX rigorosamente em dia. E por esses dias ele conferiu o aplicativo e tinha disponível o upgrade aí do cartão SX para o cartão de crédito 123 e ainda com limite bem interessante, ok? Então se você tem conta, mais cartão de crédito no Banco Santander e quer saber mais a respeito desse upgrade, fique comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês todos os prints aqui no canal, tá bom? Mas antes de começarmos, já quero pedir seu like nesse vídeo e também que você venha se inscrever de forma totalmente gratuita em nosso canal. E lembrando que quando você ativa as notificações, toda vez que sai um vídeo novo, você recebe com exclusividade aí em primeira mão, tá galera? E lembrando a você que na descrição do vídeo vou deixar alguns links para abertura de contas mais cartão de crédito com anuidade zero. E ainda vou deixar disponível o link do grupo do WhatsApp para você participar e tirar suas dúvidas aí com os nossos demais participantes a respeito de cartões de crédito, empréstimos, cheque especial, contas digitais e muito mais, tá galera? O link vai estar na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. E agora sem enrolação, vem comigo conferir esse upgrade do Santander. Bom galera, e antes de compartilhar com vocês aqui o print desse inscrito, eu quero informar que para você obter um possível upgrade aí no futuro no Santander, basicamente você tem que estar atualizando sua renda, ok pessoal? Vocês vão entrar lá no aplicativo Way e fazer a atualização de sua renda. E não quer dizer galera que quando você atualizar seu limite, vai dizer que de fato você já pode fazer upgrade de cartão, tá? É bem interessante, além da atualização de renda, você procurar fazer a movimentação financeira aí na sua conta, como pagando boletos, depositando na poupança, no CDB, no LCI, LCA. Com certeza todas essas movimentações vai te ajudar a conseguir uma troca de cartão para um cartão mais superior, né? Que te dá alguns benefícios, ok? Bom galera, e esse cliente, ele recebe o seu salário através da conta Santander e ainda faz movimentações mensais no cartão de crédito SX, pagando sempre no fechamento a fatura. E ele também informou que tem a função DDA ativa no aplicativo Santander para assim que chegar qualquer boleto emitido em seu CPF, ele fazer o pagamento através da própria conta Santander, tá galera? E principalmente a renda dele, né? Ele falou que nos últimos 60 dias ele fez a atualização da renda e após esse período ele foi conferir o aplicativo Santander Way e observou lá na opção troca de cartão que tinha disponível, né? Para ele trocar o cartão de crédito SX pelo cartão 123, galera. Está aí na tela para vocês o print que fala o seguinte Santander SX Visa Limite do cartão, vocês podem ver aí no canto superior direito 7.300 reais E aqui abaixo conheça as opções, né? Vocês podem ver Santander 123, bandeira Mastercard, tá? Vocês podem ver aí abaixo também que tem disponível débito e crédito E o limite pré-aprovado, pessoal, que era de 7.300 reais no cartão SX Passou para ser 8.410 reais aí no cartão 123, né? Mais ou menos 1.110 reais disponível a mais no cartão de crédito 123 E o melhor de tudo, galera, é que esse cartão pontua, tá? Quanto mais você utilizar esse cartão Mais você vai ganhar pontuações aí para trocar no futuro, ok? Você vai acumulando e depois você pode fazer a troca desses pontos Vale lembrar que o cartão de crédito 123 do Santander Cobra uma taxa de anuidade, ok? E se você for correntista, você pode obter 50% de desconto Na anuidade do seu cartão, ok, galera? Vou colocar aí na tela para você conferir Qual o desconto que você pode estar conseguindo Na anuidade do seu cartão 123, ok? E um detalhe bem importante, pessoal, que é o seguinte O cartão de crédito SX também cobra anuidade Porém, quando você cadastra sua chave PIX Como CPF e o número do seu celular Basicamente você fica isento dessa anuidade, ok? E o outro meio também de você estar conseguindo Isenção no cartão de crédito SX É fazer movimentações no seu cartão E todo mês pagar a fatura no valor mínimo de R$100 Fazendo isso, você fica isento de anuidade No cartão de crédito SX Agora, se você é um cliente, né? Que não gosta de estar pagando anuidade no cartão de crédito Você vai ter que optar pelo modelo básico mesmo, né? No caso, o Santander SX, galera Que é o cartão aí mais popular do Banco Santander Agora, se você é aquele cliente que não se preocupa muito com anuidade E gosta mesmo de ganhar os benefícios que o cartão de crédito oferece Eu te aconselho, sim, você fazer o upgrade para o cartão 123 Com certeza vai te ajudar a suprir as suas necessidades Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje a respeito do cartão de crédito do Santander Se você gostou, deixa aqui abaixo seu like Se ficou alguma dúvida, comente aqui E assim que possível, estarei respondendo cada um de vocês Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo